Oi galera do Sem Roteiro, hoje nós vamos conversar com o Ian Seta, que é um hipnoterapeuta. Isso mesmo, ele utiliza de técnicas de hipnose no tratamento de distúrbios psíquicos e físicos das pessoas. Interessante, né? Bora lá conversar com ele? Bom gente, nós estamos aqui com o Ian Seta, que é hipnoterapeuta. Ian, obrigada, viu, por receber a gente. Eu queria começar, sim, com você, perguntando basicamente o porquê do teu interesse pela hipnoterapia. Obrigado, Ana, por me receber aqui, né? É um prazer falar de um assunto tão importante. Eu comecei, sempre gostei de ler muito, né? Sobre a mente, sobre o quanto os pensamentos influem na nossa vida, né? Então, isso sempre foi uma curiosidade minha. Vi documentários como O Segredo, pegaram um pouco mais místico, mas ela dizia muita coisa sobre o pensamento e o quanto isso influi na sua vida. E eu comecei a estudar um pouco isso e comecei a me interessar por assuntos em relação a culturas, sociedades e seitas, religiões. O que que se há, de fato, ali algum fenômeno hipnótico, né? Por que que a pessoa, às vezes, ela se permite perfuramentos ou passar por lugares, assim, com brasas, assim, não sentir dor. Como é que funciona esse mecanismo? E eu comecei a pesquisar mais sobre isso. A hipnose, ela, assim, ela tá presente muito mais na nossa vida do que a gente imagina, né? A hipnose, ela pode acontecer isoladamente ou de modo forçado, assim, né? Modo forçado quando a gente fala numa clínica, no entretenimento. Então, a hipnose, ela é simplesmente atravessar o fator crítico, diminuir a nossa criticidade e levar uma sugestão pro subconsciente. E se ela for aceita, então, tá aí pelo conceito de a hipnose. Então, que a gente vê conceito hipnótico em vários, vários, vários aspectos, né? Não só no religioso, mas também em outros aspectos. Não só no religioso. A gente aceita sugestões todos os dias, com propaganda. A gente, às vezes, fica se questionando por que que um determinado país tem certos, certos dogmas e... E as pessoas seguem isso, né? E seguem isso e a gente fala, ah, mas... Será que eles são menos inteligentes que a gente ou a gente, mas não tem nada a ver, né? Fisiologicamente, somos uma mesma espécie, somos iguais. Só que as sugestões vão entrando. Então, aquilo se torna uma verdade pra essas pessoas. Existem alguns mitos, né? Alguns medos que as pessoas têm de serem hipnotizadas, né? Acho que o mais comum, ah, eu não vou conseguir voltar, ah, e, né, do transe, como é que é isso? Enfim, quais são os maiores mitos que envolvem a hipnose, né? Que é um... dificulta, né, o trabalho, né? Sim, essa é uma boa pergunta. Esse é um dos grandes mitos. Se eu vou voltar... Na verdade, a pessoa, ela não volta porque ela nunca foi pra lugar nenhum. Ela tá sempre ali. Ela tá consciente. Sempre consciente. Ela ouve tudo, ela percebe tudo. E se permite entrar, né, naquele estado. E é muito bom. Todo mundo gosta muito. Quinze minutos de hipnose equivale a quatro horas de sono. Então, é sempre muito bom. E agora eu tenho uma. Será que vai contar segredos? Imagina! Então, ah, vou contar a senha do meu banco, a minha conta? Não, não vai contar segredo. Você nunca conta nenhum segredo que você não contaria agora aqui, conversando. Porque isso acontece nos filmes, né? A gente vê em alguns filmes, né? O cara, ele é uma pilantra, picareta, e aí ele vai, hipnotiza a pessoa, pega a senha do banco... Não, descobre segredos. Não, nunca vai contra nada que vai de encontro aos seus valores éticos, morais, ao que você não faria agora aqui, conscientemente. E aí a gente já entra num outro mito também. Será que vai acontecer uma dominação de mentes? Você vai falar porque eu quero? Sabe, será que eu vou dominar? Vou entrar na sua mente? Não. A gente é simplesmente um guia, né? A gente é um guia, como se fosse um copiloto. Eu vou te guiando, eu sei alguns caminhos... Um facilitador. Isso, isso. Só que a gente tem que ir junto. Eu não posso levar você no colo, senão nada acontece. Então, pra que isso aconteça, fique fácil, precisa ter a confiança, né? De você no terapeuta, você tá sabendo que ele tá ali pra te ajudar, né? Então, isso é uma coisa que a gente chama de rapor, né? A confiança, a conexão. Então, quando isso acontece, fica muito mais fácil. Então, a pessoa, às vezes, pergunta assim, ah, mas será que eu entro em hipnose? Todo mundo entra, porque é um estado muito natural da mente. Todo mundo entra. O que acontece é que as pessoas não querem, né? Por medo, muitas vezes. E aí existe uma barreira, né? Aí existe uma barreira. E não desenvolve esse rapor, né? Essa confiança, então aí não rola. Não tem essa conexão, não acontece. Pegando um gancho nessa tua colocação, como que fica a hipnose diante da Organização Mundial da Saúde? Ah, isso é muito interessante. A Organização Mundial da Saúde, ela reconhece e preconiza as práticas, assim, de medicinas tradicionais e complementares. E ela incentiva isso nas políticas nacionais. E no Brasil, o Ministério da Saúde deu o nome pra práticas integrativas e complementares. E recentemente, esse ano, em março, agora, a Portaria 702, integrou agora a hipnoterapia como prática do SUS. Que legal. E tem uma quantidade de hipnoterapeuta hoje no Brasil? Você consegue me falar isso? Tem, assim? Assim, porque... Pra poder atender, né? A população. São poucos. Ainda são poucos, né? Tomara que esse número cresça cada vez mais. Porque o que a gente vê são doenças cada vez mais se avolumando. Caso de depressão, por exemplo. A própria OMS, você falou bem agora, ela dizia alguns anos atrás que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. E o que acontece é que ela errou. Porque errou negativamente, assim, porque isso aconteceu antes. Isso aconteceu já ano passado. Ela já lançou, porque o crescimento da depressão é tão grande, então ela já é doença mais incapacitante. E além da depressão, quais as outras doenças que a hipnose, que a hipnoterapia, né? Ela é capaz de auxiliar? É, fobias, né? E tem fobias de variadas, variadas formas, né? Desde de altura, de avião, de cachorro, de barata, de... Borboleta. De borboleta. Meu marido tem medo de borboleta. Para, amor, não é uma borboleta. Tem, tem vários. Vai me matar de eu falar isso, mas é verdade. Morre de medo. Tem quase medo de borboleta. O homem daquele tamanho, né? E não tem medo de borboleta. E você vê que é uma coisa que é irracional, é ilógico. Não faz nenhum sentido. O homem daquele tamanho não pode ter, né? Pela cadeia alimentar, ele, em tese, é o predador da borboleta. Imagina aquela borboleta amarela linda e aquele homem daquele tamanho correndo. Ah, me faz passar cada mico. E é muito comum. E os homens ficam com vergonha disso, mas isso é muito comum. Então, fobias, questões sexuais também. E você pode também ajudar em outras formas também. A hipnose hoje tem sido usada para atletas de alta performance. Lutadores de MMA, já tem relatado. O Tiger Woods, aquele do golfe. Vários outros. O Nuno Cobre, que foi o do Ayrton Senna, disse que usava algumas técnicas que se entende como hipnoterapia também. Para quem quer prestar concurso público, quem tem falta de foco, vestibulares. Então, ela tem uma gama muito grande de aplicabilidade. Além disso, também, a hipnose é importante, você me disse, em alguns casos nos tribunais. Como é que funciona a hipnose? Juridicamente falando, para a solução de crimes? Como que é isso? É, esse é muito legal esse tema, pouca gente fala disso. A gente tem no Brasil o maior instituto da América Latina de hipnose forense. Fica em Curitiba, no Paraná. Olha, que legal! E em outros países ela tem uma abordagem diferente. Mas no Brasil a gente pode ajudar tanto a vítima como a testemunha. Claro que não o acusado, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas muitas vezes, num evento traumático, a vítima ela simplesmente esquece total ou parcialmente o que aconteceu, ou o sujeito que fez. Então, a hipnose, ela ajuda muito no retrato falado, no fato em si. Porque por uma questão de trauma, a gente acaba, por uma questão de segurança, a gente acaba diante de um fato muito extremo, na nossa vida, a gente acaba bloqueando aquilo. Uma pessoa, quando vai sofrer algum acidente, pessoas que sobrevivem ao acidente, relatam, olha, eu não me lembro de nada minutos antes do acidente. Porque isso é do próprio organismo mesmo, como algo para a nossa segurança. Então a hipnose faz com que você entre realmente, para você acessar esses detalhes. Exatamente. E ajuda demais na investigação. Claro que ela não serve como prova propriamente dita, a hipnose. Tem que estar junto com todo o contexto. Todo o contexto. Né? Do... Investigativo e tal. Então no Brasil ela auxilia muito e a gente tem um grande instituto no Paraná. Olha só. Ajudando nisso aí. E você consegue hipnotizar alguém aqui da equipe? Porque eu não faço esse trabalho sozinho, sabe? Esse programa não é só meu, esse programa é da equipe toda. E aí você consegue hipnotizar assim, como forma de entretenimento. Sim, sim. Não como forma de terapia, porque a gente sabe que isso é... A terapia ela tem que ser individual, porque são casos muito específicos. Mas como entretenimento você conseguiria? Ah, vai ser um prazer. A gente vai fazer algum... A gente tem uma galerinha aqui por trás da câmera que eu vou trazer aqui pra frente, né? Vamos, vamos. Deixa as câmeras ligadas aqui e a gente vai fazer um... Deixa eu bora e o piloto dessa galera. Arraiar aqui. Tranquilo, tranquilo. Tudo bem, mãe? Tudo bem. Então, vamos começar? Eu já sei que a mente de vocês é muito poderosa, então vamos começar só com o exercício, que vai ser muito fácil. Agora eu quero que vocês imaginem que vocês tenham um limão na sua frente. Talvez até bem próximo da sua face. Isso, imagina esse limão bem verde. Isso, talvez você até possa simplesmente perceber essa casca, a porosidade dessa casca. Perceba esse limão, a cor dele, o cheiro, o tamanho. E o mais incrível é que numa outra mão, você tem uma faca. E esse limão, ele é muito suculento. E você vai cortar esse limão agora. Isso, corta esse limão. Corta e quando você corta, você vê quão suculento ele é. Isso, explode aqueles gominhos. E você vai pegar metade desse limão e vai levar bem perto do seu nariz. E você percebe esse limão. Isso. Percebe esse limão? E agora você vai chupar esse limão bem suculento e ele é bem azedo. Bem azedo. Isso, percebe o limão bem azedo. E posso fazer isso novamente. E salivar e sentir o cheiro. Isso, incrível. Muito bem. Olha para os olhos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Alguém foi para a Nárnia? Não, né? E aí, salivou? 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 Alguém conseguiu sentir algum cheiro? Alguma forma? Sentiu um cheiro? Sentiu um cheiro? Sentiu? Então, o que acontece? Tinha limão de verdade? Não, mas para a mente sim. E olha que incrível. Para a sua mente, ele era verdadeiro. Tanto é que seu corpo começou até a se preparar para ele. Você tem essa memória aí dentro de você? Então, você tem memória de alegria, de um monte de coisa boa. Então, uma dica. Vocês nem estavam em hipnose ainda, propriamente dita. Então, a coisa em hipnose fica até mais forte, mais fácil. Então, você precisou ver o limão em 3D, como se fosse uma televisão, ou aqui, igual nos filmes? Não, mas ele estava na sua mente e se tornou verdade para você. Então, esse é um exercício. Então, se todo mundo salivou, tem duas coisas que eu já consigo ver. Vocês seguiram as instruções. Vocês fizeram o que eu estava falando. Isso é bom. E a segunda coisa é que vocês, além de seguir as instruções, você podia ter pensado, ah, vou imaginar uma banana. Ah, para que eu vou pensar em limão? Então, você já ia estar raciocinando. Tudo que a gente quer aqui é sentimento. que é o subconsciente. Então, quando isso acontece, fica fácil. E a outra coisa é que vocês, de fato, têm um limão dentro de vocês e você vê a capacidade mental de simplesmente ter uma reação física para algo que você estava pensando. Beleza? Então, vocês estão muito bem. Bom, gente, é isso aí. O tema hipnose foi muito legal a gente ter desenvolvido ele aqui no programa. Ian, obrigada, viu? Valeu mesmo pelo carinho. Obrigado. Foi um prazer. Por você ter recebido a gente aqui. Adorei. Obrigado. Obrigado. Gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.